E aqui começa a gravar agora, você põe aqui ó, você tá olhando aqui ó, e pega o áudio e vídeo, tá filmando a galera toda, aí você grava os seus olhês né, vou jogar lá no Facebook depois, aí eu marco vocês lá pra vocês, eu tô filmando aqui, é Lani, oi, a breja, é Lani tomar refri meio mesmo, você não toma nada né, você bebe? Filmei um pouco, pegando aqui a barra do Itariri, não, pode fechar, aí vem aqui agora ó